Além de acelerar as ações desses pactos, é preciso agora, sobretudo, tornar realidade o pacto da reforma política. Sem uma reforma política profunda, que modifique as práticas políticas no nosso país, não teremos condições de construir a sociedade do futuro que todos almejamos. Estou fazendo e farei tudo que estiver ao meu alcance para tornar isso uma realidade. Foi assim que encaminhei ao Congresso Nacional uma proposta de consulta popular para que o povo brasileiro possa debater e participar ativamente da reforma política. Sempre estive convencida que sem a participação popular não teremos a reforma política que o Brasil existe. Por isso, além da ajuda do Congresso e do Judiciário, preciso do apoio de cada um de vocês, trabalhador e trabalhadora. Temos o principal, coragem e vontade política. E temos um lado, o lado do povo. E quem está ao lado do povo pode até perder algumas batalhas, mas sabe que no final colherá a vitória. Viva o 1º de maio! Viva a trabalhadora e o trabalhador brasileiros! Viva o Brasil! Desface nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão transmitida diretamente de Brasília. A野党 contra a為 o Brasil! Está em uma mudança e isso se estabele Download! Está em uma mudança de ped peuvent de mim? Está em uma mudança! Está em uma mudança! Está em uma mudança! Uh! Está em uma mudança! Obrigado.